Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. É a Letícia aqui novamente, estou aqui para mais uma aula de português. Hoje nós, nesse vídeo, nós iniciamos um conteúdo que é muito importante, muito interessante para a gente conhecer, que são as funções da linguagem. Então, nesse vídeo eu separei três tipos de funções, depois eu vou falar de mais três. E não é necessariamente uma questão de importância que eu separei elas, não é nenhuma coisa nesse sentido, mas é só a escolha que eu fiz para falar com vocês nessa aula. Então, a gente vai falar sobre funções da linguagem. Então, que tipo de utilidade, quais as possibilidades que a gente tem para usar a língua, ok? Antes de nós nos aprofundarmos, propriamente dito, nas funções da linguagem, a gente precisa entender algumas questões que perpassam a comunicação, ou seja, questões que pressupõem a comunicação. Porque a comunicação, ela sempre acaba se relacionando com esses pontos que eu vou comentar com vocês. Então, nós temos ali no primeiro pontinho, o emissor. Toda comunicação, ela tem um emissor. Quem é o emissor? O emissor é aquele que fala, aquele que leva a mensagem. Então, toda vez que eu falar do emissor, por exemplo, quem é o emissor desta aula? Eu sou a emissora, porque eu estou falando, eu estou levando até vocês a informação. Certo? Tudo bem esquisito? Próximo ponto. A comunicação, geralmente a gente faz com algum objetivo. Ou seja, tem alguém que vai receber esse conteúdo. Quando eu emito, por exemplo, quando eu emito essa mensagem, essa aula, o meu objetivo é que vocês, alunos e alunas, as recebam. Então, vocês são os receptores, aqueles que recebem a mensagem que eu estou enviando. Ok? Próximo ponto. Mensagem. Mensagem é o conteúdo da linguagem. Por exemplo, nesse caso, a mensagem é uma aula sobre funções da linguagem. Esse é o conteúdo. Essa é a mensagem que eu estou passando. Emissora, que passa a mensagem em aula para os receptores, que são vocês, alunos e alunas. Próximo ponto. O canal de comunicação. O canal de comunicação é o meio pelo qual eu envio a mensagem. Por exemplo, eu estou em um vídeo, ou seja, eu tenho imagem, tenho coisas escritas, né? E a gente tem essa interação pelo YouTube. Então, o canal de comunicação, nesse momento, é um vídeo na plataforma YouTube. Ok? Próximo. Próximo tópico é o código. Então, em qual código eu transmito a minha mensagem, eu levo até vocês? O nosso código, nesse momento, é a língua portuguesa. Existem inúmeras possibilidades, inúmeros códigos. Mas, nesse momento, eu utilizo a língua portuguesa como código para enviar essa mensagem. Tudo bem? E, por último, a gente tem ali o contexto. O contexto é o cenário, é onde acontece e o objetivo, né? Tem todo um contexto. Por exemplo, por que eu estou aqui por vídeo? Normalmente, eu estaria em uma aula presencial, mas eu estou por vídeo por quê? Por conta da pandemia, que fez com que a gente entrasse em quarentena e, por isso, o Curticinho começou a produzir aulas online. Então, esse é o contexto dessa mensagem, dessa aula virtual. Tudo bem? Então, todas essas questões, elas pressupõem a comunicação. Quando a gente fala de comunicação, quando a gente tenta entender a linguagem, a gente tem que pensar, já ter essas coisas em mente. Ok? Então, a partir de agora, vocês já estão cientes dessas coisas. Então, a gente pode seguir e entrar, de fato, nas funções da linguagem. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, eu coloquei mais um slide para vocês, onde tem as explicações daqueles pontos, né? Então, para não ficar só na minha fala, eu coloquei ali também. Ok? Para vocês terem escrito. Seguindo. Agora, de fato, nós entramos nas funções. A primeira função que eu separei aqui para apresentar para vocês é a chamada função referencial. Ok? Função referencial. Então, o que é essa função referencial? O que ela mostra para a gente? Deixa eu deixar de um jeito que dê para aparecer. E o conteúdo? Certo. Então, a informação, a função referencial, ela traz informações de maneira direta e objetiva. Ou seja, a função referencial, ela não tem o objetivo de fazer firula, de inventar história, de usar metáfora, usar brincar com palavras. Não. Ela tem o objetivo de ser direto. Ela tem uma informação, tem um objetivo e traz isso de maneira rápida e clara. Ok? Então, é um texto de caráter denotativo. O que é denotativo? É real, literal. Então, por exemplo, quando eu falo, não sei, estou sentada em uma cadeira. Isso é um fato, estou sentada em uma cadeira. Não tem nenhuma brincadeira, não tem nenhuma ambiguidade, duplo sentido, não tem nada disso. Eu estou trazendo uma informação que é real e que ela é literal. Tá? Então, é isso. O denotativo é o real. E esse tipo de função, ela tem a ênfase na informação. Então, por quê? Porque as funções da linguagem, elas têm ênfase em diferentes coisas. Depois a gente vai ver que tem funções que elas dão ênfase no emissor, tem funções que têm ênfase no receptor. Mas no caso da função referencial, ela tem como ênfase a própria informação em si. Por quê? Porque como eu quero passar a informação da maneira mais clara e objetiva possível, o foco está na informação, em pensar numa informação de maneira que ela seja compreensível, facilitada para quem recebe. Ok? Então, ela tem como objetivo trazer o conhecimento e o esclarecimento. Então, ela busca divulgar alguma informação, trazer para o conhecimento nosso alguma informação de forma esclarecida, de forma facilitada. Ela também apresenta uma visão universal das coisas. Como assim visão universal? Quer dizer, é uma linguagem impessoal. Não sou eu. Não é a primeira pessoa. A gente trabalha com a terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? Ele, né? Ele, você, ela. Então, quer dizer, é a terceira pessoa. Por quê? Porque é para trazer a visão de uma coisa, assim, universal. Não é uma informação útil só para você. Geralmente, é uma informação de interesse público. Então, todos têm interesse naquela informação. Ela é uma coisa que é útil para a sociedade, por exemplo. E aí, eu coloquei ali por embaixo que essa função, então, com todas essas características que eu já falei para vocês, ela é uma função que aparece, ela predomina em texto de caráter científico. Então, por exemplo, um artigo, qualquer texto acadêmico que a gente escreva, ele tem essa formação de trazer alguma informação e ele não faz muitas brincadeiras. Ele é direto. Ele tem uma informação específica que ele quer transmitir e, por isso, a pessoa constrói com toda aquela formatação, a ABNT e tatatá, de forma que seja direto ao leitor. E também, outro texto que tem como características essas que eu descrevi, ou seja, que fazem parte da função referencial, são os textos jornalísticos. Por quê? Porque os textos jornalísticos, justamente, eles trabalham com a realidade e eles têm o objetivo de passar rapidamente ali as informações, né? De maneira clara, de forma a atingir qualquer público. Porque, por exemplo, quando um jornalista escreve, ele não sabe quem é que vai ler exatamente, por exemplo, se for um veículo, um jornal. Não se for uma revista científica, aí a gente sabe, mais ou menos, quem é o público. Mas, em moldes mais gerais, o jornalista tem que escrever de maneira facilitada para que seja compreensível por qualquer pessoa, não importa o nível de conhecimento que ela tenha. Pode ser alguém que nunca tenha estudado e alguém que estudou. Essa pessoa tem que conseguir, minimamente, absorver e compreender a informação que é passada. Tudo bem? Então, essas são as características teóricas da função referencial. Daí, eu trouxe um exemplo para a gente perceber essas características na prática. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Eu trouxe uma notícia do jornal Folha de São Paulo, uma notícia que foi publicada no dia 7 de junho, né, desse mês, desse ano, às 8h11 da noite. E ali embaixo tem um link para vocês, onde vocês podem encontrar essa notícia na íntegra. Eu recortei ali o primeiro parágrafo da notícia. Em jornalismo, a gente chama isso de lead. O que é o lead? São as primeiras informações e que elas respondem muito rapidamente às informações mais importantes. Então, o primeiro parágrafo de uma notícia, ele sempre contém as informações mais importantes. E embaixo, em seguida, vem os desdobramentos, ou seja, o desenvolvimento, o que acontece a partir dali. Mas as principais informações, elas são trazidas logo no primeiro parágrafo. Vamos perceber isso? O empresário Carlos Wizard Martins, ex-dono da escola de inglês que mantém o seu nome, anunciou neste domingo, dia 7, que deixou de ser conselheiro do Ministério da Saúde e recusou o convite para virar secretário da pasta. Perceba que eu coloquei ali, aqui embaixo, quem, que, quando, onde, como e por quê. Por que eu coloquei essas coisas? Porque um texto que é objetivo, ele geralmente responde a essas questões. Vamos ver se dá para fazer isso com esse? Ó, quem? O empresário Carlos Wizard. Que? O que aconteceu? Ele anunciou que deixou de ser conselheiro do Ministério da Saúde e que também não quer ser secretário dessa área. Então, quem? O Carlos anunciou a saída dele do Ministério da Saúde. Quando? No domingo, dia 7. Onde? Essa informação a gente não tem, né? Não. Por quê? Porque, às vezes, essas informações, elas estão mais no discorrer. Mas algumas dessas perguntas já são apresentadas, já são respondidas inicialmente. Quem, que, quando, como. Como? Foi por meio de um anúncio. Por meio de um anúncio foi que ele declarou a sua saída do Ministério da Saúde. E o porquê também geralmente aparece mais para baixo, né? Os desdobramentos, o desenrolar dessa história. Mas perceba, a gente já sabe quem foi, onde foi, quando foi, o que é que aconteceu. Percebe? Então, o texto, ele não é complicado. Ele é um texto direto. Ele traz todas essas respostas logo já no seu primeiro parágrafo. Por isso que os textos jornalísticos geralmente se encaixam na função referencial. Uma linguagem objetiva, clara, denotativa. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Qualquer dúvida, me chamem. Então, vamos para a nossa próxima função da aula de hoje. A próxima função que eu quero conversar com vocês é a função chamada emotiva ou expressiva. Essa função, ela faz o quê? Ela traz informações que, diferentemente da função anterior, que tinha uma ênfase na informação, essa função, ela tem uma ênfase no emissor. Ou seja, quem fala é o protagonista da mensagem. É o que realmente importa. Então, geralmente, a gente tem o uso da primeira pessoa, o eu. Diferente da outra. Lembra que era a terceira pessoa, uma visão universal? Aqui não. Aqui o que acontece? Quando eu digo que o foco está no emissor, em quem produz a mensagem, quer dizer, ele não se importa se ele está sendo compreensível ou não. Ele não se preocupou com quem vai receber a mensagem. Mas ele está preocupado com o seu, as suas perspectivas, as suas ideias. Percebam ali nos tópicos que eu coloquei. O segundo tópico, subjetividade. Subjetividade é as coisas que elas são de cada pessoa. Subjetivo é o nosso pessoal. Coisas que diz respeito só a mim, por exemplo. Então, ela traz uma visão íntima, unilateralidade. O que é unilateral? É quando eu não penso na outra pessoa. É uma coisa só da minha parte, ok? Uma preocupação com o eu. E ela possui opiniões e relatos pessoais. E aí, eu coloquei ali embaixo como exemplo disso. A gente tinha, antigamente, os diários, né? Os diários escritos. Aí, depois, a gente evoluiu para o blog. Que eram sites onde a gente escrevia também sobre coisas pessoais. Sobre ideias, enfim. Depois, evoluiu para o blog, né? Os vídeos que também falam sobre a rotina das pessoas. Aí, hoje em dia, a gente tem os stories no Instagram. Que, geralmente, também a gente posta sobre a nossa rotina. Sobre as nossas coisas pessoais. E, ainda mais nessa pegada de diário. Só que, agora, adaptado à internet. A gente tem o Twitter, né? Para quem tem o Twitter e quem não tem. É uma rede social que a gente costuma falar mais sobre coisas que a gente está pensando. Sobre o nosso dia a dia. Sobre coisas que acontecem no nosso cotidiano. Então, é um tipo de escrita que não se preocupa muito com o leitor. Não é um texto, por exemplo, jornalístico. Que a gente faz e tem que ser compreensível por todos. Que tem que ser direto e fácil. Não. Então, como é você que escreve sobre o seu sentimento. Sobre as suas coisas pessoais. Você escreve do jeito que você quer. Muitas vezes, as emoções que você está sentindo influenciam. Quer dizer, eu posso fingar. Eu posso falar com calma. Eu posso cantar. Eu posso dar risada. Então, vai muito da pessoalidade. Da subjetividade de cada um. Ok? Vamos dar uma olhada na prática de um exemplo de função emotiva e expressiva? Já que eu falei do Twitter, o que eu fiz? Fui lá, procurei um tweet. Apaguei o nome do usuário, né? Que não importa pra gente. O que importa é o que ele disse. Pra gente entender. Então, função emotiva e expressiva na prática. Olha lá. Presta atenção. Acompanha comigo. Estou cansado com isso de Covid-19. Vamos morrer ou não? Eu tenho coisas a fazer. Então, quer dizer. Isso daí é uma mensagem o quê? Num tom de desabafo, né? Tá falando que tá cansado. Quem tá cansado? Ele. Então, tá expressando uma opinião. Um sentimento que ele está sentindo. Percebe? Então, é uma coisa pessoal da pessoa. Pessoal da pessoa. Subjetiva, né? Que se relaciona com sentimentos pessoais. É um relato pessoal. Um desabafo. Então, essa é a característica de um texto emotivo ou expressivo, tá? O foco dele é quem emite. No caso desse tweet, por exemplo, é o que é a base, o que importa ali. É o sentimento de quem escreveu. Ele tá expressando o sentimento dele. Independente se as pessoas se identificam ou não. Mas se identificam, né? Porque teve ali vários retweets e likes. Tudo bem, gente? Próxima e última função dessa aula, deste vídeo. Função conativa ou apelativa. O que significa conativo? É aquilo que nos leva a tomar uma atitude. Ou seja, algo que é escrito com uma certa intenção. Pode ser de moldar um comportamento, enfim. Então, quer dizer, essa função aqui, qual é a ênfase dela? A ênfase dela está no receptor. Ou seja, quem recebe a mensagem. Poderia dizer, por exemplo, que essa minha aula é uma função conativa. Por quê? Porque o meu objetivo aqui é que vocês aprendam. Que vocês entendam esse conteúdo. Então, eu crio a dinâmica dessa aula toda pensada nos receptores. Então, essa função tem ênfase no receptor. E ela se utiliza da persuasão. Ou seja, existe a intenção de convencer o receptor. Que pode ser o leitor. Que pode ser o público. O telespectador. Enfim, depende da plataforma que você usa. O meio. Mas a questão é. O foco está em quem recebe. Não importa como ela receba. O seu objetivo é envolver o receptor com o conteúdo que está sendo passado. E por isso, a gente pode encontrar muito comumente verbos no imperativo. O que são verbos no imperativo? Aqueles que nos dizem para fazer alguma coisa. Que nos incentivam a tomar alguma atitude. Por exemplo, compre, utilize, faça, coma, aproveite. Esses são verbos no imperativo. Então, essa função aqui, ela apela para o leitor. Ou para o público. Ela tem o público como principal objetivo alcançar. Então, vai ser uma linguagem que ela é totalmente moldada de acordo com as pessoas que vão receber essa mensagem. E aí, como exemplo, eu coloquei ali para vocês as propagandas. Os textos argumentativos. E dentro desses textos, a gente tem, por exemplo, a redação. Lembra que lá na aula de redação a gente conversou sobre tipos de argumento? O que são argumentos? Trovas, né? Fatos que você utiliza para convencer o leitor de alguma coisa. No caso da redação, é convencer o leitor do seu posicionamento sobre uma coisa. Tudo bem? Então, essa é a função conativa ou apelativa. A teoria, as características dela, são todas essas daí. Vamos dar uma olhadinha na prática? Então, na prática, eu trouxe aqui para vocês uma propaganda de um site qualquer. Olha lá. Aproveite nossas ofertas. Clique aqui. Percebe? A gente tem dois verbos aqui no imperativo. Aproveite e clique. Ou seja, esse escrito, ele tem um propósito que é de fazer você entrar nesse site e ver qualquer que seja o produto que ele vende. Percebe? Então, não é uma coisa que é escrita à toa. Não é uma coisa que é pessoal. A pessoa que escreveu ali, ela não disse assim, eu sou melhor que alguém, eu isso, eu aquilo. Não. Ela falou, olha, você que está vendo aí, aproveita nossas ofertas, clica aqui. Percebe? Então, ela quer convencer a pessoa, né? Por exemplo, eu estou ali na internet mexendo, quer me convencer de que eu preciso entrar nesse site. Então, propaganda é um exemplo de função conativa ou apelativa. Ok, pessoal? Então, só retomando rapidamente. O que nós vimos aqui? Nós vimos a base, né? As coisas que pressupõem a comunicação. Então, a gente tem sempre o emissor, o receptor. A mensagem ensina o tipo de comunicação, o código e o contexto. Depois, nós falamos da função referencial, que é uma função literal, direta, objetiva, e que o foco dela está na informação, no conteúdo da informação em si. Nós vimos que o jornal, uma notícia, é um exemplo disso. Em seguida, nós vimos a função emotiva ou expressiva, que é aquela que o emissor, ou seja, quem emite a mensagem é o protagonista. Então, é uma coisa que tem opiniões, uma visão íntima, eu estou preocupada comigo mesmo. Falei que exemplos são diário, blog, blog, stories, etc. Trouxe aqui um tweet, que é um exemplo disso. E, por último, conativa ou apelativa. Foco é em convencer, persuadir o receptor da mensagem. Ok? Então, essa foi a parte 1 da nossa aula sobre funções da linguagem. Na próxima aula, nós veremos mais 3 funções da linguagem. Ok? Muito obrigada por ter chegado até aqui. Esses slides já estão disponíveis na pasta de disciplina. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, já sabem. Entrem em contato comigo pelo Facebook, porque eu estou à disposição de vocês. Ok? Fiquem bem e até a próxima aula. Fiquem bem e até a próxima aula.